Rádio Mania Especial Alimenta o corpo, equilíbrio a alma, grandeza e a paz E ouro é o dourado, no coração da mata as feridas Ele leva atrás, riquezas terais, o reino de acampar e de apanteia Manoa, ei Manoa, minha canoa vai cruzar o meu mar Ele de paraíso, é onde ela me seduz com seu Manoa, ei Manoa, minha canoa vai cruzar o meu mar Ele de paraíso, é onde ela me seduz com seu cantar Força, mistério e magia, fruto da energia do meu Guaraná A lágrima que eu tomou com o desamor A terra guardou, semente no olhar Manoa, ei Anauê, cultura bumbina Anauê, Manaus, o armeirão Viva Paris tropical Água Água E lava a minha alma Música Obrigado.